Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite! Chegamos à grande final da Copa do Mundo 2022 no Catar, aqui na simulação ao extremo que eu estou fazendo aqui no canal Leandro Gameplay BR, beleza? Estamos jogando através do aplicativo PPSSPP, beleza? Aplicativo de Playstation Portátil. Para quem não acompanhou os outros episódios, a nossa trajetória da seleção brasileira até esta final, os vídeos já estão disponíveis no canal, beleza? E vamos para a final contra a Argentina. Na semifinal nós passamos pela França, nas quartas nós passamos pela Bélgica. A Argentina na semifinal enfrentou a Alemanha e venceu, então agora o confronto é contra os irmãos. Brasil ou Argentina? Façam suas apostas, deixem aí no chat qual vai ser o placar do jogo ou quem vai vencer. Se vai ser a Argentina ou se vai ser o Brasil. Vamos estar escalando o nosso time aí, vamos ver quem está cansado e quem não está. Meu Deus do céu! Davi Luiz está cansado. Vamos estar colocando aí o Eder Militão. O Marcelo também está cansado. Vamos estar colocando aí o Marquinhos. Vamos ver quem está mais cansado. O Casimiro está cansado logo na final, meu Deus do céu! E agora lascou. Agora lascou, vou ter que deixar ele e depois botar o Fabinho. Não vai ter jeito não, vai ter que ir para o sacrifício, meu amigo. Está meio cansado ali. Alexandro? Está um pouco cansado aí. A gente pode deixar o Alexandre e botar no segundo tempo. Rodrigo está cansado. Vamos estar colocando aí o Vinícius Júnior. Vamos estar colocando o Vinícius Júnior, então. Beleza. Temos a opção do Gustavo Scarpa depois. Então, o time da Seleção Brasileira está escalado com Everton. Eder Militão, Thiago Silva, Marquinhos Alexandro, Casimiro, Everton Ribeiro, Paulo Henrique Ganso, Neymar, Vinícius Júnior e Roberto Firmino. Roberto Firmino fez gol na última partida. No segundo tempo entrou o Pedro, fez gol também. Paulo Henrique Ganso está jogando bem, distribuindo bem. Uma pena aí o Rodrigo está cansado, porque o Rodrigo está tendo uma participação muito boa aí na Copa. Para quem não viu os outros episódios depois, vale a pena ver. Vamos lá então, galera. Vamos embora. Vamos escolher aqui quem vai ser o capitão. O capitão vai ser o Neymar de novo. Na última partida contra a França nas semifinais. Deu sorte. Vamos lá então, galera. Semifinal. Vamos juntos. É Argentina e Brasil. É Brasil e Argentina. Vamos para o jogo. Muito obrigado pela presença de todos, galerinha. Vamos até o final. É, agora é a final, hein? Agora é a final. Estou ali vendo Agüero, estou vendo Messi, estou vendo Depou. Está aí, no Allianz Parque, é a final da Copa do Mundo. É que aqui na minha pet não tem os outros estádios, entendeu? Então aí, minha pet é mais sul-americana. Está aí, Copa do Mundo. Final, Argentina contra o Brasil. Os times já estão perfilados. É chegado o momento. É chegada a hora. Narração, Leandro Gameplay. Quem vai jogar? Leandro Gameplay. Você joga e grava. Céu bichão mesmo, hein, doido? Vai, Bill! Os times vêm a campo. De um lado, Argentina, mandante do jogo. Do outro, Brasil. Energias positivas. Está aí o ímã da seleção da Argentina. Está aí o ímã da seleção da Argentina. Seleção do Ínico Nacional Brasileiro. Seleção do Ínico Nacional Brasileiro. Dá-lhe, Brasil! Vamos para cima deles. Menino Ney, capitão. Está aí a escalação da Argentina. Agüero, Messi, Acunha, Depou, Teborrolão, Leonardo. Não deu para ler todo mundo. E aí está também a escalação da seleção brasileira que vocês já viram no início do jogo. Vamos para a final. É a final de Copa do Mundo. Vai dar o pontapé a Agüero e o camisa 10 do Messi. De um lado, o Messi. Do outro, o Neymar. Os dois capitões. Vamos lá. Rolou a bola. Começou a final da Copa do Mundo do Catar. Aqui na simulação. Começou a final. Aí vem a Argentina trabalhando. O Otamendi. Se enrolou ali. Chega Paulo Henrique Ganso para marcar. Não consegue. Aí eles já tocam aqui para o Sarávia. Já tocou para o Sarávia. Tocou, não achou ninguém. Chegou o Marquinhos. Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso. Já abre aqui para o Vinícius Júnior. Bota para correr o Vinícius Júnior. Bota para correr o Vinícius Júnior. Já ficou para trás. Vinícius Júnior. Vai invadir a grande área. Chegou. O zagueiro chegou tirando. Mas é escanteio. Não foi escanteio. O que é isso, hein? Lançou a bola. Procurando o Messi. Messi. Dá aquela raspadinha. Não pega ninguém. Paulo Henrique Ganso. Olha o jogo. Já distribui a bola para o Vinícius Júnior. A torcida grita Brasil. Vinícius Júnior. Para a bola. Toca. Paulo Henrique Ganso. Já abre aqui para o Alexandre. Alexandre. Vai mandar na área. Quem chega? Chega. Atirando dali a zaga. A bola sobra com o Agüero. Aí vem Agüero. Trabalha a bola para Depou. Depou. Sai correndo. Vinícius Júnior. Vem na marcação. Não consegue acompanhar. Vinícius Júnior. Não conseguiu acompanhar. Vem Depou. Lançamento de bola na área. Tira a zaga brasileira. Sobrou Cotamendi. Sobrou Cotamendi. Já desmarcou. Casimiro. Casimiro já abre para Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso. Lançamento ali. O Eventor Ribeiro não conseguiu chegar. Marcação pressão brasileira. Rasga dali. A zaga argentina. É Brasil, Argentina. É Dermilitão. Sai jogando com o Eventor Ribeiro. Eventor Ribeiro. Já jogou para Neymar. Neymar. Já pulsou para dançar Neymar. Vambora Neymar. Camisa com a braçadeira de capitão Neymar. Já rolou a bola. Quem vai chegar da seleção? Vinícius Júnior tentou chegar. Não conseguiu. A bola sobra com a Otamendi. Otamendi. Faz gracinha. Vira dali Otamendi. A bola sobra com o Esteban Rolom. Já busca o Messi. Olha o Messi aí participando do jogo. Messi. Lançou para o Agüero. Olha só. Agüero invadiu a grande área. Chutou. Everton. Everton. Salva a seleção brasileira. Numa falha de zaga. Aí vem de novo. Com o Agüero. Chegou. Chegou tocando com o Agüero. Não deu nada. Vamos lá, Alexandre. Mandou para frente. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior recuou. Recuou errado. Foi desarmado ali o jogador da Argentina. Vamos lá. Agora sim. Marquinho. Pegou a bola. Tentou jogar para frente. Não conseguiu. A Argentina está em cima. Lá vem depor de novo. Vem depor de novo. Trabalhando a bola. Olha o Messi. Pegou a bola. Recua o Messi. Recua para o Estevão. Rolou o Messi. Olha o Messi de novo. Messi de novo vem. Vem tentando trabalhar. Foi desarmado o Messi. Messi foi desarmado e desarmou. Agora chega Roberto Firmino. Falou. Não quero ficar na área. Eu quero vir buscar jogo. Roberto Firmino buscou jogo. Aqui. Abriu para Neymar. Toma drible. Tomou o drible do menino Ney. Menino Ney bota para correr agora. Menino Ney vai botar para correr. Vai rabiscar Neymar. Rabiscou Neymar. Abriu. Tem todo o início do Júnior. Não achou nada. Rasga dali a zaga. A bola sobra. Seleção brasileira. Ainda. No campo de ataque. Com Neymar. Vem Neymar. Vem Neymar buscando jogo. Neymar. Vai abrir na área que vai chegar. Acabeceando. Não chega ninguém. A bola sobra com a Argentina. Manda para frente. É final de Copa do Mundo Brasil e Argentina. O jogo está abrigado. Aí sim Marquinhos. Agora abriu para Neymar. 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 Rola a bola aqui para Everton Ribeiro. Olha só Everton Ribeiro. Liberdade que deram para Everton Ribeiro. Mas ele estava marcado. Ele aplaude. Ficou meio marcado. Não. Ele estava sozinho. Chutou no lance. E errou o gol. O jogo está abrigado meus amigos. Muito obrigado todo mundo que está assistindo. Vamos lá. É a final. É a final da série da Copa do Mundo. Do Catar. O Brasil chegou a final. E então pegando a Argentina. Vamos lá. O jogo está disputado. Olha Neymar. Tentou tocar ali. Pensou que ia passar alguém. Ninguém passou. Neymar vai. Tenta ali a marcação. Rasga a bola dali a Argentina. A Argentina não quer sair tocando não. A Argentina está no chutão. A bola sobra. Roberto Firmino. Agora é com ele. Roberto Firmino. Vai mandar a bomba. Roberto Firmino mandou a bomba. Passou. Passou. Passou pertinho. Contra a França. Ele marcou assim. Contra a França. Foi dessa forma. Vai ser muito mais. Vamos lá galera. Quem está jogando é eu. Por isso que eu estou jogando ruim para caramba. Olha. Fala de marcação. Fala de marcação. Everton Ribeiro acompanha. Olha só. Chutou. Se eu não me engano foi o Everton. Olha o paredão. Olha o paredão. Everton. Salvou de novo do chute do Acunha. E vai cobrar o Messi. Braçadeira de capitão. De um lado o Messi e de outro o Neymar. Vamos embora. Alçou a bola na área. A bola sobra com o Everton Ribeiro. Tenta o lançamento para o Neymar. Não acha nada. Vem Acunha de novo. Olha só. Vem Acunha. Chegou Marquinhos para desarmar. Sobra de bola é deles de novo. Argentina no ataque. Argentina pressionando o Brasil. Messi. Alçou na área. Tira dali. Casimiro. Agora a bola vai sobrar. Acunha chutou. Salva de novo o Everton. Agora vamos tentar o contra-ataque. Vamos tentar agora aquele contra-ataque matador. Já solta aqui para Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso. Tenta abrir aqui agora Roberto Firmino. Roberto Firmino. Fez o drible. Roberto Firmino chutou. E chutou. A bola subiu. 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 Está indo detalhe para vocês. Rabiscou. Mas chutou. Tentando tirar do goleiro. Pegando um ângulo. A bola vai para fora. Bola para frente. Tentando buscar o Kun Agüero. Foi desarmado ali. Agora sobra. Roberto Firmino. Já abre aqui para Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso para Vinícius Júnior. Agora sim Vinícius Júnior. Bota para correr Vinícius Júnior. Vamos ver quem vai aparecer na área. Jogou. Tentou o passe. Foi mais um recuo para o goleiro. Um minuto de acréscimo. Jogada de bola para o Messi. O Messi vai dar raspadinha. Quem sobe aqui o Depou. Depou. Aqui na ponta direita. Vai jogar na área. Quem sobe. Olha só. Ia jogando contra o Patrimônio. E o Everton salvou. Inacreditável. Meus amigos. Olha a cara de preocupação do Roberto Firmino. Está ali com o Agüero e o Messi conversando. Com o Agüero e o Messi conversando. Vamos ver os melhores momentos aí. Os melhores momentos. Do primeiro tempo. Chegou aí com o Agüero. Meteu a pancada. O Everton pegou. Meteu-lhe a pancada. O Everton pegou tudo agora. Nesse primeiro tempo o Everton pegou tudo. Aí o Brasil chegou com perigo. E chegou com o Neymar. Neymar com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro chutou. E chutou para fora. Está aí no outro lance para vocês. Noutra câmera. Vamos lá agora. De novo aí o ataque brasileiro. Roberto Firmino. Foi assim que ele fez o primeiro gol aí na semifinal. Mas dessa vez agora nesse chute. Ele não pegou muito bem na bola. Está aí de novo aí. Chegando com perigo aí a seleção da Argentina. Os melhores momentos aí para vocês. O Acunha meteu-lhe o chute. O Paredão Everton apareceu de novo para salvar a seleção brasileira. O jogo está disputado. Aí o Messi. Alçou a bola na área. No bate e rebate ali no chutaço. O Everton pegou de novo. É meus amigos. Zero a zero. Primeiro tempo da final. Marquinhos não se aguenta em campo. Marquinhos não se aguenta em campo. Vou ter que improvisar ali o Fabinho. Marquinhos e Alexandre. Tem que socorrer esses dois aí. Eu vou botar quem ali no lugar do Alexandre. Lateral esquerdo. Tem que botar um zagueiro. Mas os meus zagueiros estão todos cansados. Vai ter que ir para o sacrifício, meu amigo. Vamos embora para o sacrifício. Vamos embora mostrar aí a força da seleção brasileira. Vai dar o pontapé, Roberto Firmino. Deu o pontapé. Começou o segundo tempo. Segundo tempo da final. Vamos lá. A seleção brasileira começa trabalhando. Paulo Henrique Ganso. Para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior já abre e já passa. Passou o Vinícius Júnior. Passou. Agora sim. Segura a bola. Olha o jogo. Vamos ver quem vai chegar. Não tocou. Tocou errado. A bola fica com o Casimiro. Casimiro. Para Everton Ribeiro. Everton Ribeiro abriu. Vai meter ele o chute. Chutou fraquinho. Ficou na zaga da Argentina. Zaga da Argentina. Argentina tenta sair. Neymar. Pega a bola Neymar. Tocou. Tocou e passou. Naquele 1-2. A bola sobra. Com o Fabinho. Fabinho. Já abre aqui. Para o Vinícius Júnior. Tentou a finta ali. Não conseguiu. Tira a seleção da Argentina. Tirou a seleção da Argentina. Buscou o ataque com o Agüero. Recuo de bola para o Everton. Vamos sair do chutão. Saímos do chutão. A bola fica com eles. Aí vem. Com o Agüero. Perigoso. Tocou para Messi. Olha só. Não vamos dar espaço. Chega Thiago Silva e bota o Messi no bolso. É isso aí. A bola já abre para Neymar. Neymar. Já toca. E passa. Já toca. E passa. Bora que bora Neymar. Bora que bora Neymar. Vamos embora. Vamos jogar essa bola. Olha só. Neymar. Deu um toquinho. O seu juiz foi pênalti. O seu juiz foi pênalti. A torcida brasileira grita. Brasil. Brasil. Eu vi que foi pênalti ali. Foi calçado ali o jogador da seleção brasileira. Mas a bola segue. Aí vem eles. O campo de ataque. Sarávia. Renzo Sarávia. Vem para o campo de ataque. O Brasil não consegue marcar. É muito liso. É muito habilidoso esse jogador. Aí tentou passar por dentro. O Paulo Henrique Ganso falou. Aqui não, pai. Manda o WhatsApp. Aí sai jogando com o Fabinho. Fabinho com o Casimiro. Casimiro. Olha só o Casimiro. Já toca. Já abre para Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Vamos ver. Bota para correr. Tentou rabiscar Vinícius Júnior. Ficou na zaga da Argentina. A Argentina só sai no chutão. E o chutão deu certo. Tocou aqui para Depou. Depou. Chegou o Thiago Silva. Desarmou. Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso jogou para Vinícius Júnior. Vinícius Júnior desarmado. O jogo está brigado. O jogo está disputado. É Brasil e Argentina. É final de Copa do Mundo. Vamos lá. A rivalidade aumenta ainda mais. Olha o Depou. Vai lançar na área. Tira a zaga brasileira. A sobra de bola ainda fica com a seleção da Argentina. Aí chega a Argentina para o ataque. Thiago Silva chega. Thiago Silva chegou. Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso. Abre agora para Vinícius Júnior. Vinícius Júnior tem um corredor lindo para correr. Corre Vinícius Júnior. Bota a pressão. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior chegou. Tentou. Toquinho de leve. Não achou ninguém. A bola sobra. Agora Everton Ribeiro. Na perna boa dele. Chutou para o gol. E a bola sobra. E a bola sobra. Everton Ribeiro não está bem no jogo. O Everton Ribeiro não está bem no jogo. Vamos tirar o Everton Ribeiro aí. Vamos ver aqui. Vamos estar botando o Gustavo Scarpa. Roberto Firmino não está bem no jogo. Vamos estar colocando o Hulk. Vamos embora. Aí saindo Everton Ribeiro. Entrando o Gustavo Scarpa. Saindo o Roberto Firmino. Entrando o Hulk. Vamos lá. 70 minutos. O jogado está ficando dramático para a seleção brasileira. Vamos lá. Paulo Henrique Ganso. Tocou para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Olhou. Viu passando ali. Viu passando ali. Tentou o toque. Mas tentou errado. Marcação, pressão. Agora vamos ver. Marcação, pressão. Deu certo. Chega rasgando dali a zaga. Tirou e falou ali. Cuidado ali. Otamendi ali. Meu Deus do céu. Jogada errada. Jogada errada. Agora só olha nos pés do Kun Agüero. Kun Agüero já abriu para Messi. Essa zaga da seleção brasileira está totalmente desarmada. Chega atirando o Alexander. Aí vem a seleção da Argentina. Chega atirando. A bola vai sobrar. O Hulk. O Hulk. Volta para correr o Hulk. Olha o Hulk botando para correr. Botou para correr o Hulk. Agora nos pés do Hulk. Manda a bomba. O goleiro pega. Volta o Hulk da marcação. O Hulk volta. Ele pressiona o Otamendi. O Otamendi pressiona muito bem a bola. Segura muito bem a bola. Retoma a bola o Hulk. Retomou a bola o Hulk. Já tocou aqui. Para o Paulo Henrique Ganso. Distribuindo bem as jogadas. Vinícius Júnior. Olha Vinícius Júnior. Não está mais com a velocidade de sempre. Vem Vinícius Júnior. Olha só. Vai tocar a bola. O Hulk. Gol. O incrível Hulk. O Hulk está on. Camisa 7. A seleção brasileira se abraça. Os jogadores comemoram. Linda jogada de Vinícius Júnior. Apareceu o elemento surpresa. Por essa a Argentina não esperava. Incrível, incrível, incrível. Incrível, incrível. O Hulk meteu para o fundo da rede. O Brasil agora tem 1. E a Argentina 0. 82 jogados. Vai virar um caldeirão isso aqui. 82 minutos jogados. E o Brasil vem para o ataque. Brasil 1 a 0. Com esse placar o Brasil vai se consagrando o campeão da Copa. Aí vem o Brasil. No ataque. A bola sobra. Está Neymar. Olha Neymar. Rabisca. Olhou para um lado. Olhou para o outro Neymar. Vai chutar Neymar. Na trave. Que isso menino Ney. Aí vem. Tentou a alçada de bola para Messi. Alexandro sai na caça do Messi. O Messi já se desmissileu. Jogou na área. Tira a seleção brasileira. Agora sim. Aquele contra-ataque matador de novo. Paulo Henrique Ganso com o Vinícius Júnior. Jogadinha boa. Aí vai Vinícius Júnior. Já não consegue mais correr como antes. Ele segura a bola. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. O Brasil vai se consagrar campeão da Copa do Mundo 2022 no Catar. Aí. Vinícius Júnior. Olha a oportunidade dele. Mandou a bomba. Vinícius Júnior. Linda defesa do goleiro. Fim de papo. Vibra a torcida brasileira. O Brasil é campeão da Copa do Mundo 2022 no Catar. O Everton não acredita. Vai para a galera. O Neymar com a braçadeira de capitão. Comemorando com a galera. Está aí Vinícius Júnior. Camisa 11. Está aí os jogadores da seleção brasileira. O Brasil é campeão. Pelo menos aqui na nossa simulação. Agora vamos torcer na vida real. Vamos torcer na vida real. Aqui. E agora sim. A cerimônia. De coroação. Está aí o menino Ney. Camisa 10. Recebe a medalha. E vai levantar a taça. Da Copa do Mundo 2022 no Catar. Vai ser entregue nas mãos do menino Ney. E levanta a taça. Brasil, Brasil, Brasil. Campeão da Copa do Mundo 2022 no Catar. Os jogadores comemoram. Está ali Vinícius Júnior. Está ali o Cadimiro. Está ali o Marquinhos. Thiago Silva. Está ali o Hulk. Camisa 7. Fez o gol decisivo. E agora eles correm aí. Vão se revezando. Incrível Hulk com a bandeira da seleção brasileira na mão. Camisa 7. O Everton também. Vamos identificando os jogadores aí. Vencedor da Copa do Mundo. Que beleza. Muito obrigado a todos que acompanharam essa série da Copa do Mundo aqui no canal Leandro do McPlay BR. Muito obrigado a todos. Fim de papo nesta série. Pelo menos aqui o Brasil foi campeão. Agora vamos torcer na vida real. Muito obrigado, gente. Por prestigiarem. Quem não assistiu ainda os vídeos anteriores de como a gente chegou até a final. Nós pegamos seleções difíceis. Foram jogos difíceis. Mas conseguimos ser campeões. Beleza? Agora vamos torcer na vida real. Novembro começa a Copa do Mundo, hein? Galera tá on. Obrigado a todo mundo, gente. Até mais. Fui.